Interinstitucional de Violências por Intolerância. Uma central virtual vai receber e acompanhar denúncias motivadas com preconceitos em razão da orientação sexual, da identidade de gênero, cor, raça, etnia, orientação ideológica e política. Logo mais vai ser divulgado um link onde as pessoas podem denunciar essas violências por intolerância e a partir daí esses órgãos públicos que estão juntos irão atuar. Estão participando do Observatório Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Estado, Secretaria de Mulher e Diversidade Humana, Ordem dos Advogados do Brasil e esses órgãos vão ter a atribuição de rapidamente analisar as denúncias e tomar as providências da sua assada ou encaminhar para o órgão que tiver a atribuição de adotar as providências. Muito bem. O link para denúncias está disponível no endereço defensoria.pb.def.br. Depois do intervalo, moradores de Bahia reclamam dos...